Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Danaventura acaba falando sobre Raíssa e a Rodada e ele compartilha vídeo de Danaventura e esse assunto repercute nas redes sociais. Mas antes de eu mostrar esse assunto aqui pra vocês, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Gente, o seu like é super importante porque você deixando o seu like, o YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de vídeo. Então se você gosta de Raíssa e a Rodada, gosta do forró, gosta da rochadeira ou do arrocha, deixe seu like aqui, pois como falei anteriormente, ele é super importante. Pois é, Danaventura recentemente usou as suas redes sociais, mais precisamente o seu canal aqui no YouTube para fazer um vídeo falando sobre o atual cenário do forró e falando também sobre a música Tapão Marrava de Raíssa e a Rodada. E esse vídeo viralizou nas redes sociais também porque Danaventura acabou falando sua opinião sobre o que ele estava achando daquela treta lá atrás, sobre a questão de teclado, banda completa, mas enfim. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, mas vocês podem estar indo lá no canal de Danaventura, eu vou deixar o link aqui na descrição porque lá ele faz altos vídeos desse tipo, vídeos super interessantes, vídeos de conteúdos e é muito bom você seguir lá porque o cara é visionário, eu sou muito fã do Dan. Então eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, para vocês verem que até Raíssa e a Rodada compartilhou esse vídeo, vamos ver. Cala, a música é fantástica. Tô com saudade de ti, Mercedes. Fala, rapaziada da Aventura aqui, agora de volta em definitiva, agora com o cenáriozinho, com os equipamentos. Cala a boca, eu não perguntei nada. Tô trazendo de volta aí os vlogs aí que vocês pediram tanto, vocês falaram, Rodada Aventura, nunca mais você falou, você só tá falando da música, cada música ruim é um pior do que a outra. Brincadeira da parte, e hoje eu vou falar da voadora que o Raí deu no forró. Esse Raí, rapaz, Raí, 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 desgraçadinho, safadinho, Raí. Há um tempo atrás, tô formando uma briga, uma treta, uma confusão. A gente tem um teclado, banda, orquestra, não sei o quê. A mão dizia que um tira o emprego do outro. A música, aquela música é fantástica. E ficou provado aí com essa música do Raí, que não importa. Você pode bater na palminha da mão que você vai estourar. Você pode bater a maior orquestra sinfônica do mundo. A orquestra de Berlim pode estar lá tocando. Se a música for boa, ela vai estourar de qualquer jeito. É a verdade, não mento. O Zé Vaquero lançou uma música de 200 milhões. Estourou, uma música maravilhosa. Aí vem o Tarcísio, que é meio banda, meio teclado. Estoura também. E agora vem o Raí com a banda batendo lá. Isso é maravilhoso. A música com três semanas de lançada tem 54 milhões de visualizações. É a música mais tocada no país. É a música de autoria de Israel Muniz e de Jei Nonone, que inclusive gravou uma música do Danzinho agora aqui. Eu tô devendo uma participação com o Israel Muniz. Eu vou lá colar, né? O mundo tá estourado. Vai que eu volte a estourar qualquer um dia desse. Depois que a gente desestoura, dá uma saudade de outra estourar, né, rapaz? Quando eu estourar, vem aí CD novo do Bond do Maluco. Eu tô fazendo aqui, tô montando algumas coisas novas aqui do Bond. Uma loucura nova. Tem DVD, tem um bocado de coisa, mas só depois da pandemia. Porque, tá ligado, a gente velhinho, cansado aí, você não pode ficar se misturando com a iluminação, vai. Ah, mas os teclados, as programações estão tirando o emprego da galera que tá na banda. Não, rapaz. Por favor, não pense nisso. Pense logo e dá like e se inscrever, porque eu tô precisando de votar de vocês. Aqui curtindo meu humilde, humilde, coitadinho canal. Ninguém tem coragem de falar. Mas eu tenho coragem de falar porque eu sou destemido. Eu sou corajoso. Isso é um cagão, isso é um cagão. O que acontece foi o seguinte, o forró, há algum tempo atrás, tinha parado de tocar forró. Como assim da aventura, se a banda, se safadão toca, se ainda haviam toca, se não sei quem toca. Não, meu caro jovem juvenil. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, as bandas de forró passaram a migrar, a fazer uma transição que parecia sertanejo. Aí começou a botar uns funk no meio, uma caixinha de teclado, de brigadeiro, uma caixinha de piseiro, né? Isso aí dá margem a quê? A os teclados, que já tem aquela caixa de fábrica, já tem aquelas peças de fábrica, ele já vem com aquilo dentro. E o público, que não é músico, o público não tem a obrigação de saber que nota tá a música, quantos tempos tem a introdução, qual é a escala, a cena pentatônica, assim, não sei o quê, coisa técnica, pro público tudo é forró. Então chegou o momento em que um teclado e uma banda já estavam soando igual. Com essa reviravolta do estilo do Raí, eu acredito que as bandas de forró vão falar peraí, rapaz, o cara voltou a tocar, tá tocando forró. É uma linguagem nova, é tapão na raba, tal, não sei o quê, porque é contemporâneo, mas ele está tocando forró. Como o Taciso do Acordeon não é banda, mas também não é teclado, é uma mistura dos dois, mas é forró, porque tem aquela sonfona na frente, o cara com a voz de zona na frente, sem muito efeito, sem muita agonia, e aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é lindo. Eu acho maravilhoso. O cara pergunta, o que você acha dos Taciso? Eu falei, rapaz, é muito bom esse som dele. O Zé Vaqueiro, cara, já é uma coisa eletrônica, mas é forró. Uma sacada fenomenal do DJ Ives, é aquela sacada que eu me pergunto, porra, por que eu não fiz isso? Que bom que Raí entrou de voadora e bateu. Aí agora fica assim, Zé Vaqueiro super estourado, fica o Taciso virado na desgrama. Tem o Natan, que está vindo também com forró, tocando valendo, e o Raí chegou. Dá um forró aqui, ó, tapão na raba. Isso aí devia ser tapão na cara o nome dessa música aí, tapão na cara. Agora, muitas vezes eu abri a boca e disse assim, pra mim, a melhor banda de forró era o Solteirões do forró, que eu sempre gostava do Zé Cantor, eu gostava daquele estilo, sabe? O Júnior Viana também tem um estilo maravilhoso, e é isso que eu queria ouvir no forró. Eu trouxe esse vídeo mais pra refletir sobre aquela treta que rolou lá no passado, em relação a teclado e banda, e falar do mercado do forró em si. Lembrando que isso foi apenas um pouquinho da minha opinião, se servir de alguma coisa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários aí sobre o que você quer que eu fale. Mas lembrando que logo, logo tem um DVD do Bond do Maluco, assim que parar um pouquinho a pandemia, como eu já falei no começo do vídeo. Como eu já falei no começo do vídeo, me siga nas redes sociais, deixa o like, deixa o joinha e valeu. Beijo no coração, fica com Deus. Até a próxima. Beijo do titio da aventura. Tamo junto. Fui. E tá. Pois é, rapaziada, foi este vídeo aí que a Dama Ventura acabou postando aqui no YouTube. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Raíssa Rondada também foi lá e compartilhou esse vídeo lá no seu perfil oficial no Instagram, dando parabéns a Dama Ventura. Porque assim, rapaziada, eu achei super interessante essa interpretação aí de Dama Ventura. Vale lembrar que alguns tempos atrás o forró estava em baixa aí, quase ninguém estava ouvindo, se assim, as pessoas ouviam, mas não estavam, mas não estava como está no momento. Como vocês viram aí, aí veio os barões da pisadinha, embora os barões da pisadinha sem piseiro, sem pisadinha, mas acredito eu que tudo está incluso ali dentro do forró. Aí veio os barões da pisadinha, veio a Dama Ventura, veio o Zé Vaquero, como o Dama Ventura falou, aí veio o Taciso do Acordeon, aí veio o Natan, agora também que está fazendo um grande sucesso. Daí agora veio Raíssa e a Rondada resgatando aquele forró Raíssa, com a música Tapão na raba. Daí as pessoas agora estão ouvindo bastante o forró. É, meu Deus. Aqui está meio a funkeira, hein? Mas como eu estava falando para vocês, daí as pessoas voltaram a ouvir o forró novamente. E pode ter certeza que o forró de teclado aí do Piseiro, que está fazendo sucesso, vai continuar ainda fazendo muito sucesso. Mas forró de banda completa, como esse estilo é de Raíssa e Rodada, com certeza vai voltar novamente com muita força. Se você for olhar esse CD de Natan, não é um CD que usa muito teclado, já é um CD mais com banda completa, o estilo dele parece muito com o estilo de Gabriel Diniz, mas enfim, acredito eu que esse forró vai voltar muito com força de agora em diante. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Você acha que o forró vai voltar o que era antes? Ou não acredito eu que você vai voltar que sim, né? Porque o forró nunca caiu e agora está vivendo um dos melhores momentos. Mas enfim, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. Tamo junto, a gente se vê no próximo e é nóis.